Bom dia, chegamos ao terceiro terço que vamos rezar nesta quarta-feira, que é o terço de Santo Antônio. Para bem iniciarmos, faça suas intenções, por favor. Pode ser por alguém que está passando alguma necessidade, alguma dificuldade, alguma doença, necessidade financeira também, espiritual. Pelo nosso país, pela paz, pelas almas do purgatório, pela conversão dos hereges, que Santo Antônio também é conhecido como o martelo dos hereges. Vou deixar alguns segundos para você fazer as suas intenções, se quiser pode pôr aqui nos comentários também, enquanto eu faço as minhas particulares. Pelo sinal da Santa Cruz, vivrai-nos, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos sem demora. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus. Está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creia no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Na primeira novena, nós vamos rezar um Pai Nosso para honrar a virtude do amor de Santo Antônio a Jesus e a sua cruz. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas vibrai-nos do mal. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Na segunda novena, nós rezamos um Pai Nosso para honrar a virtude do Espírito de Zelo e de Apostolado de Santo Antônio. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo Antônio, socorrei-nos agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. reino agora e na hora de minha morte. Amém. Vamos rezar agora um Pai Nosso para honrar, na terceira novena, para honrar a virtude da pobreza e da obediência de Santo Antônio. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Na quarta novena, nós rezamos um Pai Nosso para honrar a virtude da pureza e da humildade de Santo Antônio. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Doce coração de Jesus, sede o meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Agradeço a você que rezou comigo o Terço de Santo Antônio. Convido para amanhã a rezarmos juntos o Terço Mariano, os Mistérios Luminosos e também qualquer um dos demais vídeos do canal. Na virada do dia, nós temos o Santo do Dia, às sete da manhã a leitura da Bíblia, às nove um terço e às dezenove comentários a respeito de um livro. Fiquem com Deus, tenham um dia abençoado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.